Salvador, Salvador, entrega-te ao teu filho para nos salvar Pai, me ajuda, Pai, me ajuda Na minha vida, sem sofrimento, tem de socorrer Pai, me ajuda, Pai, me ajuda Pai, me ajuda, Pai, me ajuda Shalom, c'est Papa Moïse Prophète Il y a Église Hosanna Na yé que o Pesabino message de l'eau Poudra ba ouyo, baza la ba blocage Ba limitation, ba mari de nuit Ba esprit de mort, ba malade Oyo e sila kate Mais mingi, mingi Na zana bezoe, ya ba ouyo ba tambo la partout Oyo ba louka ba delivance Oyo ba mata koutou ba viopo dako louka ba delivance E simba te Na zana bezoe na bino Boya pobo bika Poite ngongana bino e koki Awa, ba beng ango termilise Awa andezale si ka ba demonyo sotou ba soukaka Montomoko nanaya, awa te azwa delivance Ka bika te nanwe salamate Bangonyo sotou, ba bika Avan putuboya, bo fukama Bo senga saint esprit Ala ki sabino Soki papa Moise adali ya ye ubia ya yete Ako repona bino tout suite Bo kota na youtube Bo betta Papa Moise Prophete TV Boko mo na ba temonyaj ya ba te bele Oyo ba bika deja Oyo ba sala Na koumi sinzambe ya ozana Na koumi sinzamba papa Moise Shalom, 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 shalom Pepe de dieu Eu tive muitas dificuldades na minha vida. Eu tive muita dificuldade na minha vida. Um povo de todos lá, onde você encontra, onde você viu o meu salão. Depois de alguns tempos, o meu companheiro não tem nada. Sem razão valável. Eu conheço o profeta Moíse. O profeta Moíse é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Ele é realmente um homem de Deus. O homem de Deus a priado para mim. Eu tinha um masque. O meu masque foi rejeit. E depois que o homem de Deus a priado para mim, Eu digo, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Eu me mandei a fome lá na porta. O profeta Moíse, que Deus te beijas. Desde 2012, eu soube. O Dr. Bairi Sama é um homem de Deus. Eu tive dois reuniões no hospital. Eu soube que eu soube. O Dr. Bairi Sama é um homem de Deus. Meu Deus! Salvador, entrega-te ao teu filho para nos salvar. Salvador, Salvador, entrega-te ao teu filho para nos salvar. Pai me ajuda, Pai me ajuda, na minha vida sem sofrimento, Tente ao teu filho para nos salvar. Vá te dar o meu Deus. Vá te dar o meu Senhor na minha vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o Senhor, Senhor Eu sou o Senhor, Senhor Aleluia! Jesus, Jesus, Jesus Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Jesus eu sempre vou machen Meu filho, meu pai Schmidt Eu sou o Senhor Deus e insolores Não toce, meu Deus Não às vezes, meus irmãos Não às vezes, meus irmãos Só que meu pai, minha mãe É o Senhor Amém 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 Muita tishina nsambi watenze nena Muita tishina, muita tishina nsambi watenze nena Yes oh yes oh Lessa muka tanga lisa Lessa muka tanga lisa Lessa muka tanga lisa Lessa muka tanga lisa Ano no, chilo, chilo Sokina soyemba Opeki sangla tishina nsambi watenze 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 nsambi wat Música Música israel nas jovens ali o nome de jéssie que sou precisamente a kinshasa nasa responsable é o felina jéssie é mon papa na e libo sonabino pona representer binobana obo zomorna bilini eba dificilité de zanango nabana kim ou sala o safra lontan yako boko labana c'est l'incidiu l'éternel mais badi skillete examini dificilité a loyer parce que todos o footela e puis difficulté o footela bana minerval potosito banda ki tope sa ki avance meti kalindambo nazo banga kebana oyo bakata klas bakoma nangona soukate se pouse la djwemami oker na lansé mesaj oyo nabatou nyoso ya motema malamu baso nga bana oyo bo zomorna bilili bana obo zomorna bilili ndambo nazo narompo nga ba ndambo victoire ndambo limete et puis ndambo leta pese nga yi pou nabande koulanga nyoso ba kongole bobi ba realite ni nito pa sengango namboka so kinga simple individi nandimi ko zwa bana o naboko lana ensi di l'eternel so ki l'etat se decide tomo na souba fazera nan zelati se difisil ya osa nangonga moko se pouse yana zolansé apel na bana nyoso anzambe po na klasi ya bana oyo po na lwayena bango kulata pe kulia na bango na osenga nabatou nyoso baza kia sensible pe baza na motema souma ba souma bisopé ba salisa biso touza na kouminia kalamu karty kouka référencien mounen et toukangamina université kim bangiste a veni konbou nangwa iza marin le mero 16 le mero tel forna bisopona batou balingi ba kontakté biso ponaba ditae moussous isa plus de 143 89 septembre 30 de 1029 laiana kosa kane mga sa pozo pende sa lelaga yesso et so sa lelaga yesso et so 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 O que é o sangue? 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 O que é o sangue?